Nossa guia tailandesa. Essa é a mínima vez. Vida pra depois entrar. Tailandesa, vamos arrumar uma amiga pra ir pra casa junto, não? Eu já arrumei e vai. Opa! E fudei a três depois. Bebi um pouco, mas eu não tô bêbado não. Vocês fazem o que aqui? Fala aí. Jogador profissional. Os caras são jogador. 10 horas da noite. Olha a chuva que tá aqui. Eu tô com essa capa, mas eu não vou perder meu treino, irmão. Pode acontecer o que for. Eu vou treinar. Pode acabar o mundo. Pode dar o terremoto. Eu falo. Comprometimento com você mesmo. Acima de tudo. Acima de tudo. Todo mundo consegue ir pra academia. Todo mundo. Ou fazer o esporte que o cara queira fazer. Todo mundo consegue. É só ter dedicação. Porque eu garanto que se fosse uma gostosinha te chamando pra ir pra casa dela, você sairia na chuva, né, seu safado? Agora, pra ir pra academia, você não vai, né? Então, para de desculpa e toma vergonha na cara. E se você se compromete aí? Se você é sedentário e não gosta de ir, beleza. Aí você não vai. Agora, se você paga academia e fica faltando, meu amigo, isso é uma falta de comprometimento com você mesmo. E... Vamos nessa, porque... Até na chuva tem trânsito aqui. Dez horas da noite. Vou chegar já já na academia. Cinco minutinhos de chuva só. Vamos treinar porque... Tô querendo ficar grandinho. Já voltei da academia. Já me arrumei. Agora a gente vai sair. É meia noite e pouco. Tô aqui com a nega tailandesa. E... A gente vai dar uma volta aí. Vamos... O pessoal quer que a tailandesa fale. Tem gente que falou... Ah, deixa ela falar. Mas ela é muda. Muda. O gato engoliu a língua, então... Vamos aqui pegar a moto. E sair. Passear. Hello. A gente chegou aqui, irmão. Tá bem movimentado. Tá chovendo, mas mesmo assim, ó... Pessoal aqui no botecão. A gente vai andar aqui um pouco. Vamos que vamos. Hoje é dia de maldade. Eu... A gente não sabe aqui onde que vai. Mas talvez a gente vai numa festa que tem ali. E vamos nessa. A bagunça aqui tá grande, hein? Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Ó, aqui você pode vir aqui, ó... Ficar muito doido, fazer uma tatuagem aqui. Tira, tira. 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 O maluco me revistando, ó, tô pegando o meu pinto, já foi de boa aqui pra entrar, vamos lá ver como que tá essa festa maluca aqui, a entrada parece que é 200 bar, é quanto mesmo? É 200 bar entrar com isso aqui, dá uns 30 conto por pessoa, vamos lá. Tá lotado, irmão! Vamos lá! 3, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 1! A R.I.B.A. A R.I.B.A. A R.I.B.A. Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Ai, a festa tá acabando aqui As meninas ali querem pedir pra tocar funk Vai rebolar o rabo aqui Os gringos não conhecem a Anitta Acho que acabou a festa, eles não vão tocar É hora de ir embora Ai, a festa aqui acabou do nada Do nada a música para E todo mundo tem que ir embora Tem que sair da festa Ali ó, fechando tudo já Os gringos aqui As meninas conheceram essa menina aqui daqui, calandesa Do nada, a festa acabou Tem que ir embora já Bom, a gente tá indo aqui A gente tá saindo aqui Não sei nem pra onde a gente tá indo Aqui é assim, acabou a festa Tem que cair fora na hora A gente conheceu esse povo aqui O lugar aqui da Tailândia As meninas fizeram amizade E eu não tô entendendo nada Eles tão falando tailandês A menina ali que fala inglês só E a gente tá andando aqui, irmão Parece que é um... O after é na casa da menina Não sei A gente tá andando aqui Seguindo o fluxo E... Eu tô sem entender nada O povo tá levando a gente pra um beco agora aqui Coloquei entrando aqui Tô desconfiado, hein Vixe, que loucura ali Tem até segurança pra entrar, irmão Ai, tá estranho aqui, hein Aqui Ó, essa é a nossa guia tailandesa E... Eu não tô entendendo nada, pessoal Ó, aqui tem um after aqui, ó Que ainda tá aberto A gente tá pensando em entrar aqui Tem uns ladies on aqui na frente Pessoal, ó Aqui na Tailândia é assim, ó Passou de 1,70m Desconfio Beleza? Pessoal, tá lotado Não dá pra entrar Ela falou que a gente tem que comprar a bebida Pra depois entrar Aí, ó Eu tava aqui, ó Na festa ali A gente tá caçando outra festa A gente conheceu esse povo doido aqui A gente encontrou aqui, ó Os caras que acompanham o canal brasileiro Aqui em Bangkok Toda semana Toda semana eu vim pra bancar o caso dele Choro? Isso aí, mano Isso aí Tamo junto Tamo junto Ó Veio pra cá Aí, olha a nossa bebida Vem no balde Puta que pariu Irmão, tá queimando até o rabo isso aqui Desceu Ferrando tudo Vai, vai Vai, vai Vai, mais uma tequila Pessoal, eu vim mijar Eu não aguento mais Os caras já estão na sexta rodada de tequila Ó, não pode poder no banheiro, tá? Não pode A não ser que você pague 2 mil bar Pessoal, eu bebi um pouco Mas eu não tô bêbado não Mas tá acontecendo as coisas estranhas aqui Eu não sei descrever A polícia chegou Tá amanhecendo É... Não sei Eu não tô... Eu não tô fora de mim, não Aí, pessoal Eu tô aqui No final de uma festa Comprei uns caras aqui, ó Brasileiro Vocês fazem o que aqui? Fala aí pro pessoal Os caras são jogador profissional de futebol Aqui na Tailândia Eles moram aqui Moram há quanto tempo aqui? Nós dois moramos há 3 anos aqui Moram há 3 anos aqui já Aí os caras tão aqui, ó Curtindo a festa também Porque todo mundo tem que aproveitar um pouco Aí tamo aqui aproveitando Conheci os caras hoje Beleza? E tamo aqui aproveitando um pouquinho E tamo junto, ó Final de festa aqui Aí... Fala aí O Instagram de vocês aí Arroba Victor Underline Capinã95 Meu é Caio2 Arroba S7 Tamo junto Tá tudo muito louco Tudo muito louco mesmo Já encontrei o pessoal que acompanha o canal Encontrei brasileiro que é jogador de futebol aqui Igual vocês puderam ver E a festa tá acabando Cada maluco com suas maluquices E... Eu sei que eu vou pegar a minha negra e vou pra minha casa Peguei minha tailandesa aqui Tô indo embora Tailandesa, vamos arrumar uma amiga pra ir pra casa junto, não? Eu já arrumei vários Já arrumou vários Você pegou o Instagram das amigas? Ok Mas e hoje? Não tem amiga pra hoje? Não, só tem eu Ah pessoal, hoje... Hoje vai ser o amor um a um só Pessoal, hoje o dia foi muito louco Opa É... Vamos continuar andando aqui E a gente vai embora Vamos embora, ó Vocês querem andar comigo aqui, ó? Tamo andando aqui Nossos amigos foram embora Já amanheceu O dia tá muito louco Eu não sei que é algo estranho E... Pra cá? Não, 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 não Vixe, o maluco aqui Escuta aqui Se você não se inscreveu aqui Você vai brochar essa semana, irmão Se você não se inscrever Escuta o que eu tô falando Essa semana você brocha Se você não se inscrever Se você se inscrever 50% de chance de não brochar Se você se inscrever E der um like E comentar Aí certeza você não vai brochar essa semana, não Agora, se você não fizer nada disso Você tá fodido Beleza? Vamos aqui que a gente tá indo embora E... Olá A gente tá indo embora aqui, ó A tailandesa tá maluca também Tá falando com todo mundo Você achou bonita a tailandesa Aquela coreana? Não, elas são tailandesas Ah, calma aí As meninas são tailandesas? São E os caras são coreanos? Os caras são coreanos Olá, boa tarde Mas, calma aí, calma aí Calma aí O vídeo não acabou não Você achou bonita aquela tailandesa? Ah, minha amiga sim Olá, boa tarde A tailandesa é exigente, pessoal Eu tô pra arrumar a segunda dama A gente tá procurando A segunda mulher da família Pra viajar com a gente Pra ir nessas festas com a gente Muito doida Ficar doidão E fuder a três depois Oi, boa tarde Oi, boa tarde Oi, minha amiga Oi Aí, o que que acontece? É, é A tailandesa é exigente Se tiver alguma menina que tá Se tiver alguma menina que tá assistindo isso aí Deixa aqui nos comentários falando É, eu me interesso em viajar com vocês Formar um trisal Né? E não vai precisar se preocupar com nada Com nada Tipo assim A gente vai viajar Vai aproveitar Vai Irmão Muita festa Muita loucura Né? A menina tem que gostar disso Não pode ser uma feminista chatona, sabe? Não pode ser feminista já Na verdade, né? Essas feministas ativistas malucas Mano, não dá Eu não gosto de mulher assim Nem a tailandesa gosta Então Já tá descartado Você achou que o vídeo tinha acabado, né irmão? O vídeo não acabou não Tamo aqui no McDonald's Minha tailandesa tá aqui E o pessoal tá O que que aconteceu, tailandesa? Apagou já Apaguei nada Foi Ó Tamo aqui de novo no McDonald's Da Tailândia Ó Você vê que o pessoal Aqui tá tomando café da manhã Pra ir pra escola E a gente Como é que é? O cartão não passou? Pega aí Paga no dinheiro aí Vai E aí pessoal Pega aqui Pega aqui Aí ó O pessoal tá tomando café As criancinhas Vai pra escola Então vão estudar O pessoal tá acordando agora E a gente Exemplo de Do que não fazer A gente tá saindo da festa Tipo Muito doido Eu não tô doido não Mas a tailandesa Tá doidaça Sem dizer que a tailandesa Ela nunca fala, né? Nunca fala Se ela tomar uns produtinho aí Tomar e beber bebida E Inalar aquele gás Vocês viram aquele balão Que o pessoal fica sugando Aqui? Que eu já mostrei Então a tailandesa inalou aqui Todo mundo ficou muito doido E você vê que ela tá falando bastante Tá dando um bom dia pra todo mundo Aquela coisa Tá tudo muito estranho Mas Ó A gente não é exemplo de nada Essas crianças aqui Acordaram cedo Vai pra escola Os pais com os filhos E eu Aqui Eu tô dormindo depois E vou Acordar, sei lá Meio dia Uma hora da tarde É E eu tenho que subir umas campanhas Tenho que fazer uma grana ainda Pessoal, trabalho uma hora por dia Nessa uma hora eu tenho que render o máximo possível Hoje eu trabalhei uns 45 minutos E o que que acontece? Eu Todo dia eu tenho que fazer o máximo de coisa No mínimo de tempo possível Então assim Eu vou acordar meio dia Até uma hora da tarde eu quero ter terminado tudo Tudo, tudo, tudo Se possível, né? E porque amanhã vai ser mais um dia de loucura Mais um dia que eu quero ir em alguma festa Eu quero tentar achar o cogumelo Que eu tomei lá em Guile Em Guile eu tomei um cogumelo, irmão Muito bom Vocês não tem ideia Só quem provou sabe Eu enxerguei a estátua da liberdade Na área da praia Enxerguei um monte de luzes assim no mar Eu enxerguei várias obras de arte Na parede do banheiro Fui no banheiro, mano Dá um cagão Sentei assim na hora que eu vejo Um monte de obra de arte na parede Então eu queria achar esse mesmo cogumelo aqui na Tailândia Mas ele eu tomei lá na Indonésia Em Guile Enfim Eu acho que agora o vídeo encerra, pessoal Agora vai Porque já encerrei o vídeo várias vezes E até agora nada do vídeo acabar, né? Então eu não sei se vocês gostam de vídeo longo De vídeo curto De que tipo de vídeo vocês gostam Nem sei se vocês gostam do meu canal Se bem que 99,9% das pessoas Fazem comentários positivos Falando que gostam de mim Gostam do meu canal Encontrei os brasileiros aqui Que nem vocês puderam ver aí no vídeo Que Falaram que acompanham o canal Muito legal isso Mas sempre aparece um outro Cusão pra falar merda Um outro cusão pra falar merda Teve um cara que falou que eu sou burro E sem cérebro Eu fico pensando Eu sou burro e sem cérebro Eu trabalho uma hora por dia Duas horas às vezes De vez em quando Eu tiro um dia inteiro de trabalho Mesmo assim eu ganho Um dinheiro muito bom E cada mês que passa Eu busco fazer mais Ao mesmo tempo que eu faço grana Acumulo patrimônio Eu viajo o mundo Vou pra festa Aproveito Minha mulher Chama as amiguinhas pra Enfim Pra as bagunças E eu sou burro Imagina se eu fosse inteligente O vídeo tá acabando agora Agora acho que acaba mesmo Que eu vou comer Que eu tô com fome Tamo junto Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri